Tô te ligando pra dizer que eu Deixei uma mensagem no seu celular Bateu saudade e então recordei Daquele jeito gostoso de amar Faz tanto tempo e eu não te esqueci Preciso muito encontrar você Pra repetir as cenas de amor Que nos levou da loucura ao prazer Responda-me se você me ama e ainda quer me ver Basta um sim pra tudo acontecer Cenas picantes entre eu e você Responda sim Não se preocupe, o resto eu dou um jeito Vamos fazer amor sem preconceito Eu estou louco pra amar você Faz tanto tempo e eu não te esqueci Preciso tanto encontrar você Pra repetir as cenas de amor Que nos levou da loucura ao prazer Responda-me se você me ama e ainda quer me ver Basta um sim pra tudo acontecer Cenas picantes entre eu e você Responda-me se você me ama e ainda quer me ver Não se preocupe, o resto eu dou um jeito Vamos fazer amor sem preconceito Eu estou louco pra amar você Eu estou louco pra amar você Darli e Darleno Que dupla rapaz Eu tô cantando aqui emocionado Que goianos que canta apaixonado O sertão está em festa, né? Darleno, a gente fica lá assistindo lá E fala, rapaz, mas que cenário bonito Que coisa linda, é bem natural, né? Teodoro, o dia que ele esteve aqui no programa Ele olhou esse gado e falou Isso é o que eu estou fazendo? Eu falei, não, Teodoro Isso é só um desenho Mas eu acredito muito no Teodoro É, né? Não, ele não gosta de dinheiro, né? Gosta pouco, né? Teodoro Engraçado, ele gravou uma música minha, rapaz Irmãozinho, gravou Cachorro Giló Você deu um parceria pra ele? Dei, não Ainda não É brincadeira Eu tenho um grande amigo nosso A gente voa de uma da cópia Mas nosso programa é uma farra Eu gosto mais dele Brinca muito Mas a Boelha e o Marcelo também Nós estivemos no programa dele várias vezes Se eles tiverem assistindo a gente Qualquer um deles aí Nosso carinho, nosso beijo Um abraço a vocês Que é sucesso no mundo inteiro No mundo inteiro Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa Fala, Darleno Como é que vocês conseguem cantar bonito desse jeito? É só porque mora em Goiânia? Não, não é isso, não É porque o programa merece, Darleno É Nós iniciamos nosso projeto na televisão E pensávamos que não ia tão longe Falei, vamos realizar um sonho A vontade que a gente tem Agora o sertanejo Ao invés de estar em São Paulo Agora está tudo em Goiânia Está favorecendo a nós É verdade A gente tem ali um monte de artistas Um monte de rapaziada nova Que está começando, né Mas Deus deu o dom de cantar também, né Então a gente procura estar Unir o último águas Em sintonia com ele Para que ele nos continue ajudando É verdade Deixa eu te falar um negócio aqui Eu quero mandar um nosso carinho E um programa especial A um dos nossos amigos Que não perde nenhum programa Lá de Catalão de Goiás Você está adivinhando também já? A palavra de grande apresentador Grande pessoa que ele é Ele adivinha também É Silvin Ah, e o Chavante Ah, e o outro E o Taquinho Príncipe O Acordeão É, triozão apaixonado Estiveram aqui comigo Semana passada Trio Batidão Eu fiquei sabendo Estiveram aqui comigo Muito bom A gente fala sempre do telefone Eu sou muito grande A gente está começando A ficar tonto lá Porque ele roda a gente bastante Graças a Deus Então é pessoa do coração Maior do que o Brasil, né Então é muito bom Tem um trio Que é daqui de Uberlândia também Sem não falar o nome deles Eles vão pegar nós pelos pés Trio Federal O Silvaneto Matarazzo 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 Agora depois fez o trio federal Silvaneto Matarazzo E o Silvaneto Fera da Sanfona Isso Gente, eu quero agradecer vocês demais Pela presença Quero que vocês deixem mais uma vez O telefone de contato As considerações de vocês Para nós cantar mais uma música Para a gente poder Para o nosso comercial Sim Nós queremos agradecer muito A você A toda a direção do programa Obrigado pelo carinho De vocês com a gente Com a dobra da Lidaleno Estamos também de portas abertas Assim que eu e o Goiânia Não se esqueça Dá uma ligada para nós Nós vamos agendar Você vai bater o papo E o telefone é esse Opa 62 Isso 981645650 É 981645650 Saiu lisinho Ele aprendeu Aprendi Gente, quero agradecer vocês De coração Pessoas assim De alto nível Aqui no programa Acerta em Festa A gente fica muito feliz Que Deus abençoe A carreira de vocês Que Deus abençoe O programa de vocês Amém O teu também E muito sucesso para vocês Tá bom? Obrigado E parabéns pela nova casa Agora Vamos fechar esse bloco com eles Os meus amigos Darlene e Darleno É com a gente Você me pede Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique Que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora Esta parte Vita minha Você me pede Eu não fiz Tipo de p Gone Eu não fiz Tchau.